Bom, ontem analisando as estatísticas das visitas aqui do canal e dos comportamentos dos visitantes eu cheguei a uma conclusão e eu queria confirmar com vocês se essa minha conclusão está correta ou se eu estou equivocado Eu percebi que os vídeos mais visitados, os vídeos mais comentados, os vídeos onde tem mais perguntas ou seja, os vídeos onde eu mais posso acrescentar alguma coisa a alguém, são aqueles vídeos mais básicos são aqueles vídeos mais do beabá da eletrônica, passando um pouco dos princípios para quem está começando muito mais do que aqueles vídeos um pouco mais avançados, onde eu não explico tão bem o que eu estou fazendo então, por exemplo, tem vídeo que eu estou montando um amplificador e eu não fico explicando ali o que é aquela primeira placa que vem, que tem aquelas canecona grandes, que são os capacitores de filtro eu não explico ali a ponte retificadora, eu não explico o que acontece eu não explico porque que naquela placa entra... ah, porque que tem três fios uma pergunta que eu jamais pensaria em explicar, mas é algo interessante por que que sai da fonte, que vai do amplificador, três fios? e me perguntaram, Renato, mas o terra não é o negativo? qual a diferença entre o terra e o negativo? então, são princípios que eu passo batido ali e acabo não explicando então, o que eu queria saber de vocês é isso vocês querem que eu explique mais detalhado os processos ali quando eu estiver explicando, quando eu estiver mostrando alguma coisa quando eu estiver mostrando o que eu estou fazendo vocês querem que eu explique mais detalhado, mais a fundo aquilo que eu estou fazendo ou vocês acham que está bom? eu não estou falando daqueles vídeos tutoriais os vídeos tutoriais eu estou preocupado com a didática eu estou preocupado ali em realmente passar aquele conhecimento então, tem vídeos que eu faço que são aqueles que são com a apresentação e tudo mais e as explicações então, eu tenho aquele vídeo como funciona o amplificador um dos vídeos que tem mais visita é limite 100 e 10 esqueci de desligar de novo um dos vídeos que tem mais visita foi um que eu fiz sobre como ligar um potenciômetro para atenuar volume então, são esses vídeos tutoriais esse aí sim, eu estou preocupado em passar na didática eu estou perguntando sobre os outros vídeos os vídeos que eu faço ali no Oba-Oba vale a pena para vocês que eu explique mais detalhado ou do jeito que está, está bom beleza? coloca a opinião de vocês aqui no comentário só para eu ter uma ideia e fazer outro parênteses o comentário e os joinhas são a indicação para quem está fazendo o conteúdo de que o caminho está certo então, isso sempre ajuda eu acho um saco eu ter que ficar pedindo ô gente, se você gostou do vídeo curta, dá o joinha, não sei o que, se inscreva mas isso para quem está gerando o conteúdo em 20 e 70 ah mulher isso para quem está gerando o conteúdo para quem não gera conteúdo isso pode parecer uma bobagem mas para quem está gerando o conteúdo isso é bem importante primeiro porque é o referencial de que estamos fazendo no caminho certo que esse é o conteúdo legal para ser feito porque dá trabalho não vou falar ah, eu não pego simplesmente o vídeo bruto e jogo no YouTube não, depois tem que editar e tudo mais caramba mas eu não vou gravar de novo esse vídeo não então sempre que gostar do vídeo se não gostar, não curte e se achar ruim, pode dar o negativo porque isso é o nosso a nossa percepção realmente tá bom? abraço, até a próxima